Little Baby Bump Cinco passarinhos foram voar Pelas montanhas e todo lugar A mamãe gritou piu, 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 piu Só quatro deles ela viu Quatro passarinhos foram voar Pelas montanhas e todo lugar A mamãe gritou piu, 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 piu Só três deles ela viu Três passarinhos foram voar Pelas montanhas e todo lugar A mamãe gritou piu, 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 piu Só dois deles ela viu Dois passarinhos foram voar Pelas montanhas e todo lugar A mamãe gritou piu, 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 piu Só um deles ela viu Um passarinho foi voar Pelas montanhas e todo lugar A mamãe gritou piu, 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 piu E nenhum deles ela viu A mamãe ficou triste foi voar Pelas montanhas e todo lugar O papai gritou piu, piu, piu Se inscrever ou clique no vídeo Na tela agora